Música Seja bem-vindo Lelê, seja bem-vindo Lala, paz e bem pra você, que veio participar, paz e bem pra você, que veio participar. Nós estamos na Prestes de Maia, vindo a Prestes de Maia. Aqui é uma ocupação, aqui. Estou há cinco anos aqui, quase do início que eu estou aqui. Já faz uns dois anos. Cada qual tem seu espaço, cada qual tem sua cozinha, cada qual tem sua pia, cada qual tem seu... Só não tem o banheiro que é coletivo, o banheiro é coletivo pra todos. Porque ocupação não é bagunça, como falam nos jornais por aí. Música Dizem que o prédio tem que ser demolido e reformado novamente, né? Pra moradia. E claro que vai ser super caro, né? Que a gente não vai ter condições de morar mesmo, né? O preconceito está que todas as pessoas que moram em ocupação são pessoas indignas, né? São pessoas que não merecem moradia. Mas as pessoas que moram em ocupação merecem moradia, sim. A prefeitura não cumpriu, o prefeito não cumpriu com o que ela prometeu, né? Que seria inserir esse prédio no Minha Casa Minha Vida. Música Música O que é moradia digna? Ah, moradia digna é ter um lugar confortável pra família, né? Tem uma escola boa pras crianças estarem estudando, participar das coisas do centro, né? Por isso que é moradia digna. Pra mim é isso, né? Moradia digna pra mim é um lugar pra me criar meus filhos, né? Tipo, um teto assim, fechado, bonitinho, com um quartinho tudo certinho. Um lugar que seja habitável também, né? Essa é moradia digna pra mim. Música Música Legenda Adriana Zanotto